Estamos iniciando mais uma live hora extra Direito do Trabalho em Transformação em Tempos Pandêmicos E hoje trataremos de um tema que a par da pandemia está no cotidiano Os operadores do direito, os advogados, quem trabalha nos tribunais Juízes aqui é um tema de grande repercussão Enfrentamento dos pressupostos do recurso de revista E para hoje estamos recebendo aqui dois convidados mais que especiais Duas autoridades no assunto Tenho a honra aqui de cumprimentar primeiro as damas A doutora Daniela Crepaldi, que é formada pela PUC Campos Especialista em Direito do Trabalho pela PUC Atuou como advogada por 10 anos Servidora dos quadros do TRT Atualmente lotada no gabinete da Vice-Presidência Judicial Do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região E é professora especializada em recursos de revista Boa noite, Daniela Boa noite, professor Tiego Primeiro gostaria de agradecer, Tiego, o convite que foi formulado Tanto te agradecer como ao AB, o doutor Bolsinhas Também queria cumprimentar o professor Marco Gadoroz E também o professor Fabiano Coelho Então, com muita honra eu participo desse evento E agradeço muito o convite formulado Espero, espero dar um retorno à altura do Exa São Paulo Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos, querida Vamos então ao nosso também outro convidado especial aí Que é um especialista em recursos de revista Tem um trabalho voltado Se você entrar aí num trabalho notável Ele está sempre lá falando sobre os pressupostos Recursos de revista Tem se debruçado bastante E ensinar a quem que é o nosso convidado doutor Fabiano Coelho Que é juiz titular da vara do trabalho de Formosa TRT 18 de Goiás E instrutor de treinamento Seja um expert em recursos de revista Boa noite, doutor Boa noite, Tiego Boa noite, Daniela Boa noite, Marco Uma satisfação estar aqui com vocês na ESA Trabalhando esse tema tão importante para a advocacia Nós que agradecemos Vocês terem aceitado o convite E o nosso ladeado aqui sempre O nosso amigo, doutor Marco Galdurós Que é mestrando Tem desempenhado um excelente trabalho Frente aí à Secretaria Da Comissão de Relacionamento com o Tribunal Regional Trabalho da 15ª região Marco, boa noite Boa noite, meu amigo Tiego Boa noite, professora Daniela Professor Fabiano É um prazer compartilhar essa noite com vocês Um tema tão relevante Tão importante Esse tema definitivamente Deixa os advogados literalmente de cabelo em pé Por isso que nós vamos falar do recurso Rambo Rambo nos seus filmes geralmente mata o mundo Para poder atingir os objetivos É mais ou menos a proporção que a gente consegue De subir um recurso em revista É um para mil mais ou menos Então é isso que a gente vai trabalhar hoje aqui Obrigado pela presença Estaremos juntos, né Tiego? Vamos lá Isso aí Vamos lá Eu vou deixar vocês à vontade Posteriormente Para enfrentar algumas Questões específicas Dentro da didática Que cada um dos doutores tem aí Muito melhor São especialistas no assunto Mas eu queria trazer Inicialmente A questão da transcendência Que tanto gera A polêmica aí Nesse recurso de revista Nós recentemente Recebemos aqui a doutora Maria Lúcia Benham E nós estávamos falando sobre a questão do formalismo Que por vezes é passado por cima Com relação a algumas assembleias De aprovação Na categoria De determinada categoria Mas que a gente Até mencionava Que logicamente Fazendo um paralelo Com outros Instrumentos Dentro do processo Do trabalho E um dentro deles O recurso de revista Nós temos a questão Da transcendência E econômica Social Jurídica E a grande crítica Que muitos têm É da questão Da subjetividade O quão subjetivo É essa questão Da transcendência Porque na verdade Com relação a questão Do que é substancial No direito A gente Acaba fazendo uma crítica Afinal Essa transcendência É ou não Um retrocesso É ou não Uma questão A serve a quem A questão Dessa transcendência Fique à vontade Para espanar O doutor Fabiano Coelho Por gentileza Olha só Chego Essa A transcendência Se a ideia Em si dela É boa Para tentar Trazer uma Racionalização Da atividade Jurisdicional Dentro até Do conjunto De medidas Que O código De processo Civil Atual Traz De transformar O TST Num tribunal Que julgue Questões jurídicas E não propriamente Casos concretos Então se a gente For pensar Em termos De racionalidade É uma boa É uma boa ideia O problema Que nós temos É que Em geral Contrário Do processo Civil As causas Trabalhistas E não Não há Que nenhum Exagero Dos advogados É uma questão De Da amplitude Mesmo Dos conflitos Jurídicos Que ocorrem Numa relação De trabalho É normal Que a petição Inicial Tenha pedido GAZ E um recurso De revista Vai levar 7, 8, 9 Pretensões E aí é difícil Você usar Um instrumento Que é para Racionalizar A atuação Do tribunal Superior Num recurso Que é cheio De pedidos No RESP Funciona melhor Funcionaria melhor Uma situação Como a da transcendência Como ocorre De fato No recurso Extraordinário Aliás Eu Fiquei convocado Na vice-presidência Do ST Em 2014 E 2015 Eu devo estar Analisado Por volta De 6 mil Processos E o que acontecia Ali Era exatamente Que às vezes Tinha milhares De processos Suspensos Pelo tema X No STF O Supremo Julgava Aquele tema De repercussão Geral A gente juntava O gabinete Falou Oba Agora vamos Despachar Que os recursos Extraordinários Do tema Tal Ia ver Os processos Estavam afetados Por outro tema No Supremo Tribunal Federal Também Então acaba Que da forma Como a transcendência Está A gente Tem uma Desfuncionalidade Porque se tivesse Uma condição Do Tribunal Superior Do Trabalho E catalogando De forma objetiva O Tribunal E decidindo Ponto por ponto Do Direito Do Trabalho Olha Tal assunto Tem transcendência Tal assunto Não tem Me parece Que seria Até um ganho Em termos De segurança Jurídica Imprevisibilidade Uma turma Você percebe Que a parte Processual Você ainda Seja Seja por uma mudança Posterior Da legislação Porque já está Claro Que não Funcionou Ótimo Daniela Alguma Consideração Não Concordo Com o Fabiano Aqui Eu especificamente Eu laboro Aqui na vice-presidência Judicial Do Tribunal Que tem a competência De realizar A admissibilidade Dos decos de revistas Estão me escutando bem? Eu estou ouvindo um barulho Sim? Ok Que analisa A questão Da admissibilidade De decos de revista A questão De transcendência A gente não analisa Aqui Então especificamente Cabe os Prespostos Extrínsecos Intrínseco Hipótese de cabimento Mas transcendência Não De qualquer forma Em relação A essa questão Eu concordo Plenamente Com o Fabiano Existe uma necessidade Sim de uniformização E respondendo A sua pergunta Tigo Eu entendo sim Que no fim Há um aspecto Subjetivo Na análise Pelo testê Como o Fabiano Falou Cada turma Em relação A determinada matéria Discorre De uma forma diversa Cada ministro Então Há uma necessidade Sim de uma uniformização E quando Tem advogado Perguntar Em relação A transcendência Eu quero elaborar Minha pesca Elaborar um recurso De revista O que é viável A ligar na transcendência Em relação A óbvio Todos os aspectos Levando em consideração Transcendência econômica Política Social O que é melhor Uma pesquisa No próprio TST Para efetivamente Fazer uma pesquisa Geral Para efetivamente Saber qual É o posicionamento De todas as turmas De ministros Em relação A aquela dada matéria Para ter uma chance De êxito Maior No seu recurso De revista Essa é a minha Opinião Em relação A questão De transcendência Colocando um aspecto Um pouquinho mais prático Também Bom, nós temos muitas Muitas coisas ainda Para falar Muitas questões Atinente Vou passar rapidamente Aqui para o Marco Só fazendo uma Uma provocação Marco Para um trabalhador Que ganha De um a dois salários Mínimos De repente 20, 30 mil Tem um impacto Econômico Vamos lá Vamos falar De 40, 50 mil Tem um impacto Econômico Grande Para uma empresa Uma microempresa Com capital Social Descolhado Num simples Esse valor Também tem um impacto Social De repente Para uma empresa Que tem um capital Social de 500 milhões Mas 40, 50 mil Não tem Uma repercussão Econômica Tão grande assim Então Acaba Logicamente Muito bem Observado Pelo Doutor Fabiano A doutora Daniela Passo a bola Para você Nessa provocação Desse tema Beleza Obrigado Pela provocação Eu acho Primeiro Já concordo Diretamente Com o que O professor Fabiano Coloca No sentido Do poder Que foi dado Para o relator No caso monocrático Que vai avaliar A transcendência Primeiro Que me parece Que a transcendência É praticamente Uma tentativa De a gente ter Uma repercussão Geral Uma repercussão Geral Aqui no interior Aqui em Sorocaba A gente gosta De usar o de ministro O leitinho A tintinha Uma repercussão Geral Só que a repercussão Geral Por exemplo No STF Tem como pressuposto Ser decidido Por um mínimo Quatro ministros Então Um princípio Colegiado Já no início Que nós teríamos Aqui E outra coisa Você não ter recursos E o recurso Extraordinário Os embargos De declaração Por exemplo Dessa decisão É de uma tecnicalidade Essa Interpretação E aí eu concordo Que a ideia é boa No sentido Da racionalização Mas a gente tem um problema De primeiro definir Se a gente Na justiça do trabalho Vai ser uma justiça De precedência Ou não E tudo mais Mas é uma discussão Um pouco mais filosófica Que a gente Poderia entrar depois Que eu acho Vale a pena escutar Dois papas No assunto aqui E Tiago Nesse eu tenho Outro ponto Eu devolvo a provocação Para você E me responda E uma obrigação De fazer Que pode gerar Depois Uma ação De mil reais Que pode gerar Por exemplo Uma multa Eventualmente De 500 mil Milhão No cumprimento Ou uma obrigação De fazer Que tenha Uma repercussão Dentro da empresa Que tenha Que fazer Eventualmente Uma necessidade Uma readequação Do ambiente De trabalho De trabalho De trabalho Com grande Investimento Onde Que está A questão Econômica Se a gente For avaliar Só na repercussão Ou só Na questão Do valor Então A interpretação Tem que ser Mais elástica Extensiva Muitas vezes Dos quatro Pressupostos Nós temos Nós temos Ali no 3 Também Questão Salvo engano Do recorrente Apenas Reclamante E se tiver Uma empresa Que teve Um dano Moral De grande Escala Que foi Praticado Por um Trabalhador Que tem Um atingimento De uma repercussão Social Também Então São questões Que a jurisprudência Vai ter Que se atentar Vai ter Que decidir E eu acho Que a gente Vai ter Que fazer Uma interpretação Mais elástica Dos quatro Requisitos Possíveis Da transcendência Na verdade Acho que Entraríamos Um pouco Mais adiante Mas aproveitar Que o doutor Fabiano Mencionou A questão De monocraticamente Numa turma Entender Que houve Repercussão E numa outra Não Então O que Fica aí Na verdade Segundo críticos É a questão Fundamentalmente Do princípio Da colegialidade A própria STF Recente Por um dos ministros Não vou falar Agora aqui Não me falha A memória Mas Para evitar Essa Essa concentração De poderes E apenas O ministro Chegou a Requerer A solicitar Que fosse Alterado O regimento Do STF Para que fosse Prestigiado O princípio Da colegialidade E acho E acho que Talvez No livro No livro Que a gente Publicou Publiquei Com o quarteto Sobre reforma Trabalhista Pela editora Ridel Eu lancei Uma ideia Lá Que os colegas Compraram Da gente Pensar Olha O que é O que é A irrecorribilidade Do AIRR Vamos tentar Colocar isso aqui De forma minimamente Funcional E adequada Com os princípios Constitucionais Primeiro Eu fiquei quase Quatro anos Convocado No Tribunal Superior Do Trabalho E vi ali Alguns equívocos Eu leio Toda semana Tudo que é publicado Pelo menos As decisões Colegiadas E eu posso Para quem quiser Ver Mandar depois Tem Imenta De um mês Atrás Que o ministro Publicou O rascunho Imenta Com um bilhetinho Para o servidor Esse assunto Se quiser Tal Abordagem Tem que acrescentar Esse argumento Então assim O tribunal Erra Infelizmente O tribunal Erra Então É o estagiário Fabiano Foi o estagiário Tem a dúvida Imagina É aquela Brincadeira Perigo da receita Do bolo Exato Exato Então me parece Assim Você não Quando fala assim É irrecorrível Eu já Parto de uma premissa Que essa Irrecorribilidade Tem que deixar O ED Ressalvado Justamente Para essas Situações E se tiver Por exemplo Um erro grave Como é que eu vou Corrigir de outra forma Eu até participei De um debate Com o ministro Logo que saiu A reforma Trabalhista Eu lancei a maldição Do ED nele Porque o ministro Não cabe o ED De jeito nenhum E eu brinquei Falei Ministro Eu conheço o senhor Vai acontecer De um servidor Do gabinete Do senhor Errar E o senhor Vai ter que aceitar Um ED De um advogado Para corrigir E como As minhas maldições Pegam Esse ministro Ano passado Teve dois processos O servidor Analisou errado E realmente Não tem como O ministro Corrigir tudo Se no TRT Já é bem Difícil Daniela No TST É inviável O ministro Olhar um por um O que ele está assinando Então O ministro Aplicou Na monocrática Transcendência Em dois Agravos de instrumento Que eram anteriores A reforma Trabalhista Então o advogado Foi lá com o ED E levou, claro Mas é exceção Tem turma Que está dando multa Inclusive Se o advogado Apresentar A ED Ainda que com a intenção De acertar Alguma aresta Na decisão E ali Eu tenho Aqui nos meus arquivos Eu tenho de tudo Que você possa imaginar Eu tenho Acórdão Cheio de XXX Porque o servidor Errou Esqueceu de colar Ali o pedaço Da decisão Do fundamento E foi publicado Aprovado Daquele jeito Então Para esse tipo De erro Me parece Que o ED Seria muito Bem-vindo Mas não tem Sido aceito Outro ponto É que Eu particularmente Interpreto Que a única Possibilidade Que haveria De aplicar Transcendência Na decisão Monocrática De AIRR É quando O recurso Vem do tribunal Trancado Por súmula 333 TST Porque aí tem lógica Porque a transcendência Não é do AIRR A transcendência É do recurso De revista Então se eu disser Que não tem Transcendência Porque Há um defeito De preparo No agravo Eu não estou Declarando A intranscendência Da revista Eu estou declarando Que o agravo Não tem Transcendência E não foi isso Que o legislador Disse Agora se for por Súmula 333 Tem lógica A matéria Já foi Redondinha Lá no regional O regional Seguiu a risca A jurisprudência Do TST Então O advogado Insistiu De levar A matéria Para o TST Em agravo Vamos matar Aqui na monocrática Teria Uma certa lógica Agora Para pensar Num processo Constitucional Em que nós temos Diversas regras Processuais Que estão Previstas Na Constituição Federal Quando o legislador Vem e fala É irrecorrível A decisão É óbvio Que eu tenho que tirar Da irrecorribilidade O recurso Extraordinário Porque ele está Num patamar Normativo Superior A CLT E isso não tem sido Seguido O que tem sido Objeto Inclusive De Situações Pontuais De reclamação No Supremo Justamente Porque E reclamações Decididas Também Da Atavênia De forma Totalmente Equivocada No Supremo Que o Supremo Dá liminar Numa reclamação Dizendo que O ministro Isso não pode Baixar Para a instância Regional Ao declarar Que não Há transcendência Porque haveria Possibilidade Do agravo interno Do artigo 1021 Do CPC Se o ministro Supremo Não leu Também A nova Regra Do artigo 896A Ele teria Que dizer Olha Isso aqui Tem que ser Interpretado Conforme Para não Fechar a porta Do recurso Extraordinário Tudo bem Agora Não é Dizer Simplesmente Que tem que Aplicar O Código De Processo Civil Então acho Que vai Se o TST Não decidir Pela inconstitucionalidade Dessa matéria Vai um pouquinho Longe ainda Essa discussão Doutora Daniela As suas considerações Ou também Se quiser Já adentrar Aí Para a gente Direcionar Dentro Operador de direito Aí o advogado Que vai Manejar O recurso De revista Quais são Aí os Os principais Pontos Do Da forma Que precisam Ser observados E que Tem que tomar Os cuidados Necessários Para poder Preencher Todos esses requisitos Doutora Chego Doutor Chego Vamos lá Essa é uma pergunta Até o doutor Marco brincou No início Da live Ele falou Esse recurso Que tanto Pega No nosso pé Que esse recurso Que é uma dor De cabeça Para os advogados E na verdade Por quê? Porque é um recurso Extremamente técnico Os advogados Eles estão acostumados A elaborar o recurso Como se fosse Um recurso ordinário Que é o mais usual Ali na justiça Eu trabalho E nem todos Trabalham Com o recurso De revista Alguns sequer Falam Olha Eu vou Fazer Não Repassa Muitas vezes Esse recurso De revista Para fazer Porque tem Tem um receio Em relação a isso Eu que estou Lá na admissibilidade Analiso Uma grande quantidade Desses recursos Por dia O TRT de São Paulo Isso eu sempre falo Em todas as apresentações Até já falei Numa live Com o professor Fabiano Coelho Que a gente fez Outro dia E o TRT de São Paulo Ele tem um volume Muito grande De recebimento De recursos São 6 mil A análise mensal Gira em torno De 6 mil Esse dado Ele pode ser obtido Na própria No próprio site Do tribunal Setor de estatística Eu tive uma reportagem Em janeiro Apresentando toda a estatística Do nosso setor Então na verdade É cerca de 6 mil Processos por mês Então a análise De cada servidora É de em torno De 12 processos Por dia Ou até mais Então depende Ali Da escala Que é feita Então assim A primeira O que eu sempre falo Em relação A aspecto prático A primeira medida Que o advogado Tem que ter É fazer um recurso Objetivo Apesar de ser um recurso De revista Um recurso Objetivo E um recurso Limpo Então eu até brinco Outro dia eu peguei Um de correção monetária Eram 88 páginas De discussão A respeito De correção monetária Então algo Extremamente extenso E que não Não haveria Essa necessidade Então a primeira coisa Que eu coloco Em relação Ao recurso De revista É tentem fazer Um recurso De revista Objetivo Apesar de ter Todos os requisitos É possível sim Complementar Em relação Aos pressupostos Extrínsecos Intrínseco As hipóteses De cabimento São aquelas Delimitadas No artigo 896 Da CLT Então basicamente Deve ser observada Ali Todas as Todos os requisitos Todas as hipóteses Se a gente fala Olha Dani Em relação A pressupostos Extrínsecos Eventualmente Eu quero colocar No meu recurso De revista Questões De tempestividade O que que necessariamente Eu tenho que colocar Para deixar extremamente Claro As datas Eventualmente Se tiver Sempre Denominar A apelidia da petição Eventualmente Se teve Algum feriado Alguma indisponibilidade De sistema É importante Que o advogado Consigne Ali na peça Justamente Para facilitar A eventual Contagem de prazo Que apesar Do sistema Elaborar Essa contagem De prazo Muitas vezes A gente pode Ter eventual Erro E se há Acusação De intempestividade Eu vou lá Buscar a informação Até mesmo Na peça De revista Com essa informação Do advogado Para eu saber Se ocorreu Alguma questão Relativa a isso No sistema Durante o período Do prazo Do advogado Então questão De representação Também É algo importante A indicação De ID De representação Também Para deixar Extremamente Claro Na peça Onde a gente Pode localizar Até porque A gente usa Um sistema Específico Que também É revisado Pelo TST E ele Com base Na nossa indicação Que vai Dar ok Na peça Em relação A questão A questão A questão A questão A questão A questão De pressão De pressão De pressão De pressão Intrínsecos Existem Lá no 896 Todos os requisitos Principais erros Que a gente Costuma verificar Na elaboração Do recurso De revista Falta por exemplo De transcrição De acórdão Isso é um erro Extremamente comum O 896 Ele fala Que necessariamente Para discutir Uma matéria Tem que transcrever O acórdão Muitos advogados Não deixam De transcrever Esse acórdão Ou com quem trabalha É bem comum Quem trabalha Com contencioso De massa Utilizar modelos E simplesmente Esquecer De transcrever O acórdão De um outro processo Então a hora Que você vai Analisar a peça O acórdão Não bate Com aquele Então existe Uma necessidade De cuidado Nessas questões Por exemplo Quando tem Uma negativa De prestação Juridicional Então os requisitos De transcrição Quais são Necessariamente Eu tenho que Colocar do acórdão O trecho Dos embargos E a decisão Do ED Também Então esse É um erro básico Que a gente Costuma verificar Na análise De prensito Intrínseco De adversibilidade Dentre os outros Encontro às vezes Recurso Desfundamentado Então o advogado Ele elabora Como se fosse Um recurso ordinário Esquece De indicar Uma violação À constituição À lei Infra constitucional Ou contrariedade À súmula Isso é muito comum Também E que é Algo que vai Predicar totalmente O recurso de revista Então não pode A indicação A melhor indicação É de acordo Com o tema O advogado Já colocar Abrir um parênteses Já colocar Todas as suas Argumentações Ali dependendo É óbvio Da característica Do seu recurso De revista E sem contar Que a outra Grande Que eu acho Que é Talvez Dentre outros Na verdade Tem bastante coisa Que a gente pode Analisar Em relação A essas Questões De pressupostos Mas eu acredito Que a grande Discussão Dos advogados E que é O maior motivo De inadmissibilidade De revista É efetivamente A súmula 126 Que todo mundo brinca Olha Quando o meu recurso Vai subir Em relação A fatos e provas Porque toda vez Eu apresento O recurso No tribunal E já sei Que vai vir Com uma Vai ser denegado O meu recurso Com base Na súmula 126 Como que Eventualmente Eu posso Fazer com que Esse recurso Ele seja Admitido Então A principal Doutor Tico A principal dica Que eu falo Em relação A súmula 126 É que tudo Necessariamente Tem que estar Delimitado No acórdão A grande Questão É que Muitos advogados Eles discutem O recurso De revista É como Como eu falei Que fosse um recurso Ordinário E às vezes citam Um depoimento Que não Constou no acórdão Está na nata Da audiência Ou fazem referência A um laudo pericial Uma prova Extremamente crucial Mas também Não constou no acórdão Então Nesses casos Que há necessidade De se buscar A prova lá atrás Ou seja Ou numa ata Ou num documento Ou seja Um laudo Nesses casos Não há como Ser admitido Esse recurso Justamente Pela questão Da suma 126 Mas Estando tudo Delimitado Existe sim Apesar da matéria Ter um fundo Fático Existe a possibilidade Sim De uma análise Pelo TST Por exemplo Por exemplo A decisão Da Uber Da questão Do Uber Que foi Pela quinta turma Do ministro Breno Agora em março Era uma questão Um processo Aqui do TRT De São Paulo Que toda a matéria Ela foi Delimitada No acordo Em razão disso O recurso Foi admitido Uma questão De vínculo De emprego E foi Para o tribunal Analisar Ótimo Doutora Daniela Voltando aqui Eu vou só Para Antes de Voltar ainda Para o doutor Fabiano Agradecer aqui Aos telespectadores Doutora Rita de Cássia Júlio Cíntia Doutora Pamela Almeida Doutora Valera Benatti César Mona Lisa Campeira de Miranda Felipe Monte Temos aqui Doutor Antônio Carlos Viveiros Doutor Fabiano Essa Antes de até Passar Para o Depois Para o seu amigo Marco Mas Doutor Fabiano Essa questão Hoje Com o 489 Do Código de Processo Civil E A própria doutora Daniela Estava mencionando Com relação A algumas questões Fáticas Que não são delineadas Nesse acordo E que eu Obrigatoriamente Obrigatoriamente não Deixa eu reformular Que eu Entendo Que imprescindivelmente Deveria Estar No meu recurso Deveria estar No acórdão Perdão Para que eu pudesse Discutir isso E conseguir o Reenquadramento Jurídico Dessa questão E aí nós temos Muito a questão Relacionada Dos embargos Declaratórios Também Para pré-questionar Algumas questões Que não foram Esmiuçadas Eu queria que o doutor Falasse um pouco Sobre isso Olha Essa questão Do AD É complicado Eu vi Eu estou com Nós chegamos Agora em 360 alunos Lá do nosso Treinamento Seja Experte Recursiva Agora Gente do Brasil Inteiro E o pessoal A gente fica Olhando recursos Que os alunos Já fizeram Para ver ali Alguma questão De melhoria E a gente Vê O que eu já tinha Percebido Catalogado Lá no TST A gente vê Que continua No Brasil inteiro Ter tudo quanto é Tipo de situação Desembargador Que coloca No acórdão Uma advertência Que se o advogado Entrar com o ED Vai tomar multa Porque ele teve Todo o cuidado Para redir o acórdão E ele tem A plena consciência De que não há omissão Contradição Obscuridade Então Nesse tipo de situação O advogado Não deve Temer Esse tipo De ameaça A técnica Que a gente Costuma sugerir Porque existem Dois momentos Que são Estratégicamente Fundamentais Para o recurso De revista O primeiro É lá Na hora De interpor O RO Ou a grava de petição Principalmente A grava de petição E muitas vezes O advogado Faz o recurso Sem pensar No passo seguinte Sem pensar Que ele vai Precisar Entrar com Recurso de revista No agravo de petição Isso é típico Porque o recurso de revista É só de matéria Constitucional E depois Quando vem lá A decisão O acórdão regional Desfavorável O advogado Vai tentar Achar um meio De ir para o TST E ele está Digamos assim A pé Ele não tem o veículo Para levar O recurso Porque ele não Trouxe as questões Constitucionais Ali no RO Ou no agravo de petição Então esse é um momento Estratégico Importante No recurso E o segundo momento Que é fundamental É a leitura Do acórdão regional Eu percebo Que os advogados Têm muitas dificuldades Têm determinadas Situações pontuais Que realmente Causam algum tipo De confusão Mas eu falo Para os advogados Da seguinte forma Olha Pegue lá Quais foram os tópicos Que você perdeu Que o cliente perdeu E que você vai Levar para o recurso de revista Pega uma caneta Anote Todos os fatos Dos fundamentos jurídicos Que o regional Utilizou Para Chegar a uma conclusão Diversa ao interesse Do seu cliente Agora vamos esquecer Que tem a decisão E vamos pensar aqui Quais os fatos E os fundamentos Que eu vou levar Para o TST Acolher a tese Do meu cliente Eu vou confrontando O que faltar E não for contraditório Tipo Disse lá Olha O reclamante Tirava uma hora De intervalo Então não tem como Eu querer levar Um recurso de revista Dizendo que o reclamante Não tirava uma hora De intervalo Aí há uma Contradição Insuperável Mas Há situações Em que Não há Essa contradição Então eu vou pensar O que é questão jurídica Eu vou entrar com a D É para pré-questionamento E se o regional insistir Em não julgar Está tudo certo Eu cumpri o requisito Da súmula 297 Pre-questionamento fictício Eu vou levar Minha questão Para o TST Se for uma questão De fato O tribunal insiste Na omissão Então Eu vou apresentar Uma preliminar De negativa De prestação Juridicional Agora Há uma ressalva Importante A súmula 126 É que existem Duas transições Quanto aos fatos Que eu posso Tentar emplacar No recurso de revista Uma é a tradicional Que é a questão Do próprio Reenquadramento jurídico O tribunal Deu a premissa fática E concluiu De forma inadequada Então eu vou usar Essa premissa fática E vou defender A tese A conclusão jurídica Contrária No meu recurso de revista Mas há algumas situações Em que o advogado Vai poder No recurso de revista Reconstruir A própria premissa fática Naquela situação Em que todos Os elementos Probatórios Constam Do acordo Regional E Há um Farto Repertório De elementos Probatórios No acordo E eu posso Levar no recurso de revista Dizer para o ministro Olha, eu não quero Que reexamine Que vá lá No caderno processual Ver Como é que está O documento Tem advogado Que dá print Em documento E bota No recurso de revista Não vai dar certo A não ser Que seja Para provar Uma negativa De prestação Jurisdicional E pode ter pertinência Para o ministro Ver realmente A gravidade Da omissão Agora No mérito Não tem jeito Agora Uma situação Por exemplo Que foi julgada Recentemente Na segunda turma Pela ministra Maria Helena Malma Era o processo Que vinha Inclusive Do TRT Da segunda região O desembargador Transcreveu Os trechos Essenciais Do laudo pericial Era uma questão De depressão Como acidente de trabalho Um tema Que eu gosto Muito de estudar E o perito Disse o seguinte Olha Reclamante Já tinha um histórico Assim, assim, assim Mas Existe uma Concausalidade aqui Porque as metas Fixadas pelo banco A forma de gestão E se aquilo Contribuiu Para o agravamento Da doença E por isso O perito Concluiu Que havia O nexo De concausalidade Aí vem O desembargador O relator Disse o seguinte Olha Eu não estou convencido Pelo que o perito Me disse aqui No laudo pericial Por que Que tem Concausalidade Como eu não estou convencido Pela prova técnica Eu declaro que eu declaro Que não tem Indenização O advogado do reclamante Fez tudo certinho Ele resgatou De dentro Do acordo Regional Essa matéria Fática Que estava Ali Transcrita Para dizer Para o teste Eu sei Tem muito erro Que a gente percebe Muito erro Inclusive Na análise Feita Por presidência De regional Por exemplo O advogado Está discutindo O ônus da prova O servidor Não vê direito Qual que é o assunto Tasca lá Uma súmula 126 O advogado Vai para o agravo E pode ganhar Porque Há uma diferença Muito grande Entre você O regional Ter decidido A matéria Meramente Por distribuição Do ônus da prova E vir lá O presidente Trancar Por súmula 126 Então realmente É uma súmula De forte incidência Mas para vocês Terem uma ideia Em palestras Que eu dou Sobre esse assunto Ou mesmo No curso Que eu gravei São 10 aulas Só de súmula 126 Com 10 variantes Que essa súmula Tem É uma súmula Difícil Mas a gente Vê muito caso Que por falta De conhecimento Técnico O advogado Perde uma chance Que ele conseguiria Driblar a súmula E naquele caso Ele não Não fez o recurso De revista Como deveria Eu só vou abrir Um adendo Aqui Já aproveitando A fala Do Fabiano Só para colocar Algumas questões Aqui Do TRT de São Paulo No fim Que eu estou ali Já analiso Os recursos De várias turmas E isso eu acho Extremamente positivo Que os desembargadores De uma forma geral Em caso Que envolve perícia Questão de laudo técnico De uma maneira geral Eles vêm colocando Sim Na fundamentação O trecho Do laudo Então isso Realmente Tem facilitado O trabalho Dos advogados E quando não É essa menção Os advogados Têm elaborado Esses embargos Que é algo Que efetivamente Auxilia Nesses casos De análise De fundo fático Por laudo pericial Com base Em laudo pericial E outra coisa Fabiano Que eu sempre digo Que eu acredito Que facilite muito Também a vida Do advogado É elaborar O recurso De revista Muitas vezes No prazo Dos embargos Eu sei Que é extremamente Difícil isso Então assim Tenta elaborar Junto A peça junta Por quê? Porque É muito comum E pode dizer Olha Vou analisar Uma determinada matéria De um recurso De revista E eu vejo Que o advogado Ele tinha Que ter embargado Então foi aquele negócio Publicou Ele pegou O acórdão Bateu o olho E falou Não, não é caso De ED Na casa de ED Só que Quando ele foi Elaborar Efetivamente O recurso De revista Que ele percebeu Que tinha Alguma matéria Que eu tinha Algum argumento Alguma fundamentação Que ele teria Que ter embargado E ele não fez O ED Então isso é muito comum Também de acontecer Eu Chegão Posso fazer Pode falar Pode ir lá Vamos lá Eu acho que assim O que foi colocado Aqui é de fundamental Relevância E eu acho Que a gente Deveria fazer Também um trabalho Anterior a tudo isso Eu vejo Que nós Advogados Temos uma dificuldade Muito grande Na interpretação Da sentença E dos acórdicos E como é a questão Da interpretação O professor Fabiano Estava falando Um pouco disso As premissas Fáticas Que vão formar A raça probatória As razões de prova E principalmente Da questão De um silogismo Que se tem Toda decisão Bem fundamentada Para ter uma justificativa Interna Da sentença Que a premissa Menor E a conclusão Não é difícil De identificar Sempre que eu estou Dando aula A gente trabalha Com casos práticos Nesse sentido Premissa Premissa maior Em regra Norma universal Não necessariamente Uma lei Mas uma norma De caráter universal A premissa menor A aplicação fática Do caso E a conclusão Decorrente dessas circunstâncias As justificativas externas Que devem ter Na decisão De como se chegou Aquela decisão O que está Justificando Essa divisão De um silogismo Lógico Que a gente faz E quando nós fazemos Esse destrinchamento Das decisões E nós vemos Isso aí Grande parte Dos magistrados Faz de forma perfeita Esse destrinchamento E facilita O nosso trabalho Se a gente Aprender a interpretar A gente facilita O trabalho De quem vai avaliar O rendimento Desse recurso Eu acho que Esse ponto É fundamental É um ponto Anterior Que nós Muitas vezes Não fazemos Nós vamos atacar O que? Calma Vamos interpretar Como está sendo decidido Esse aí, Daniela Cabe muito bem A questão dos embargos Eu costumo dizer Muitas vezes Que o 489 A minha percepção Do CPC Existe uma distância Muito grande Do que nós discutimos Dele na academia E nós todos Estamos no ambiente Acadêmico Aqui na prática Só que se a gente Não mudar Essa concepção Da prática Não adianta nada Essas discussões Que nós temos Na academia São discussões Maravilhosas Eu adoro isso Meu mestrado Foi todo nesse sentido De segurança jurídica E tudo mais Mas se a gente Não trouxer isso Para a prática A gente não vai ter Essa evolução O recurso de revista Ele basicamente Parte da necessidade De identificação De ponto a ponto Das decisões E o recurso ordinário Já começa a trabalhar Nesse sentido O professor Fabiano Colocou esse recurso fundamental E eu diria mais Professor Fabiano Na petição inicial A gente já tem Que pensar E na contestação Também A gente começa A pré-questionar Tudo desde lá Então eu acho Que esse ponto Fundamental A gente está voltando A gente está fazendo Igual leitura de mangá Que você começa E é a verdade A gente começou Na transcendência Agora a gente está Voltando na parte básica E aí o que você Só apontou Para finalizar Aqui Que está muito legal Nesse momento Que a gente faria Os embargos E faria também O recurso de revista Ao mesmo tempo Apesar da dificuldade Do prazo Nós teremos Um outro efeito bacana Que eu sempre falo Para os advogados também Substitua Por exemplo Se você tem lá O princípio da igualdade Sendo Fundamental na decisão Coloque a legalidade A substituição é correta Não vai mudar nada No final Daquela justificativa Você não tem Uma raça decidente Aqui Você não tem Uma razão Aqui Não adianta Você bater nela Não é aí Que você tem que Colocar como ponto Você tem que ir Para outros pontos Específicos Se você alterar ela E você tem que fazer Isso no Word mesmo Aí sim Você tem o subfundamento Onde você pode Trabalhar no recurso Acho que a gente Está interpretando Uma sentença Um acordo Eu vejo que isso É uma falha Que a gente tem Muitas vezes Até nos bancos acadêmicos Na faculdade mesmo E aí é o que o Fabiano Falou Temos que fazer cursos Dessa maneira Como muito bem Vocês dois dão as aulas E eu sou fã de vocês Obrigada Precisa aprender A identificar Se a gente não Eu também Por favor Não evolui Obrigada É verdade Esse é o ponto fundamental Mas ainda colocando Marco Vou continuar a sua Vou continuar a sua fala Em relação a essa questão De análise Da análise Do advogado Eu acho que Às vezes É muito colocado Também aquela questão Olha Nunca vai subir O meu recurso Eu sempre Tento E eu já sei Eu já sei que Eu já sei que vem Uma denegação Aí no meu recorde Revista Sempre E não é Na verdade Assim O que eu acho O que eu acredito Como importante É que o advogado Ele tem que ser ali Realmente o primeiro juiz Do seu processo E analisar Olha Quais são os argumentos Qual é o objeto Qual é a matéria Desse processo Uma matéria Efetivamente Que precisa De uma uniformização Do TST Qual é a minha chance O TST Ele já tem Um posicionamento Fechado em relação a isso Então o tribunal Ele vai Necessariamente Falar Olha Tem a súmula 336 Como Essa primeira Valoração Ela tem que ser feita Pelo advogado E quando falam Ah o tribunal Ele não admite Muito recurso A incidência aqui De admissibilidade Do tribunal De São Paulo Desde que o doutor Rafael tomou posse Isso também É outra coisa Que eu sempre falo Porque eu sou fã Do vice-presidente judicial Meu chefe Que é uma pessoa Espetacular Extremamente inteligente Ele implementou A visão dele No TRT Aqui de São Paulo E com essa alteração De visão A gente vem Admitindo Um percentual maior Até também Em decorrência Das questões De reforma trabalhista O TST Ele precisa Firmar o posicionamento Em relação a várias Questões também Da reforma Então tudo também Matéria Recurso de matéria De reforma Via de regra A gente encaminha Sim para o TST Temos questões De honorários De custas Questões até De valor de dano moral Que também Que também tem Aquela discussão Do 223 A CLT Então geralmente Esses recursos Eles são admitidos E as questões Que tem esse fundo Fático Como a gente já falou Necessariamente Com todas as delimitações Também haverá Uma admissibilidade Então o que eu indico Sempre para os advogados Na elaboração Do recurso de revista Também é conhecer A vice-presidência É óbvio que você tem Que conhecer Todo o posicionamento Do TST Já para Com base nisso Você já tem uma ideia De como será O resultado Do seu recurso Também conhecer A presidência As decisões Da vice-presidência Do tribunal Por exemplo Em relação Só dar um exemplo Questão de parcela única De dano material De regra A gente sobe TRT da 15ª região Não Então É importante De acordo Com a sua atuação Ter uma ideia Do posicionamento Sem contar Que a vice Trocando Que aqui a gente É a vice Viu Fabiano Porque a maior parte Dos tribunais Da presidência Como é muito grande É a vice aqui Do TRT Da segunda região Da 15ª também Então assim Existe uma importância Dessa pesquisa Também anterior De posicionamentos Olha A partir do momento Que trocou O vice-judicial Qual que é o posicionamento Do vice Em relação às decisões Porque isso sim Isso vai acabar Influenciando Na questão De admissibilidade Agora Só para fins estatísticos E isso O tribunal Ele publicou Em janeiro Do Em janeiro Desse ano Então a gente Antes Há dois anos Quando o doutor Assumiu A gente tinha Mais ou menos Somente 2% Dos recursos De revistas Do TRT De São Paulo Eram admitidos Agora O percentual Gira em torno De 30% Então Isso é atribuído A forma De trabalho Da vice E também Reflexo Da reforma Trabalhista Que a gente Teve em 2017 E também Eu acho que Assim O que eu vejo Fabiano E acho que você Notou isso também É que os advogados Eles Com a reforma Com a questão Dos honorários De sucumbência Eles deixaram Um tempo Foi diminuindo A atuação Em primeira instância E a gente E a gente A gente teve Um aumento De atuação Dos advogados Nas instâncias Superiores Nos tribunais Superiores Agora Salve engano O ritmo De distribuição Ele voltou A Ele aumentou Então Efetivamente Agora com a pandemia Também a gente Vai ter muita matéria Pela frente Para pacificar Também E isso Em razão disso A gente vai ter Por consequência Muita discussão Em sede Recursos de revista Para subir Para o TST No futuro Agora Só um Parênteses Daniela Claro É É importante O advogado Saber Até no que Ele vai poder De repente Explorar melhor O recurso Quando ele sabe Que tem uma resistência Na vice Agora Eu só tenho Um certo Temor E aqui não Não falo Caso específico Do TRT De São Paulo Mas é que acontece Principalmente Quando tem Na virada Aqueles primeiros Meses ali De De vice-presidência De um determinado Regional Muitas vezes Acontece Do desembargador Que chega A presidência Do tribunal Ou a vice Em especial Ali nos dois Nos três primeiros Meses Ele pensa assim Eu vou mudar O mundo Aqui Com o meu Trabalho E isso Ajuda muito O advogado Porque Por exemplo Muita situação Que banaliza O trancamento Do recurso De revista O advogado O advogado Praticamente Ele perde O direito Ao IRR Porque muito Possivelmente Ele vai perder Na monocrática Lá da transcendência Então já é Uma baita vantagem Agora Há situações Específicas De Não é Não estou falando Aqui do TRT2 Em específico Mas tem situações Que nos dois Três primeiros meses O presidente Do tribunal Começa a deixar Passar tudo E os advogados Meio que acomodam Lá está muito bom Meu recurso Está subindo E aí passa ali Seis meses Um ano Começa a perder Um atrás do outro No TST Como rebote Da situação Lá atrás Não Essa situação Que a Daniela Colocou Que aí é muito pertinente De deixar subir Em especial Questões Que tem a transcendência Jurídica No mínimo A discussão Qual é a interpretação De diversos temas E só se você pegar Honorário Já sobe Muita coisa Já tem um percentual Muito grande De possibilidade Só de honorários É E no caso específico O TRT2 Que tem uma carga De trabalho Muito grande O TRT15 Também Um estoque De ações antigas Também muito grande Aí só de ter Aquela discussão Se aplica O 791A Honorários advocatícios Para as causas anteriores Que não tem decisão Vinculante Nenhuma Do TST Só aí Já há um número Significativo De recursos Que estão prontos Para subir Agora O que a gente percebe Como problemático É quando chega Um desembargador Para despachar Os recursos De revista E ele começa A flexibilizar Por exemplo Ah, eu não vou exigir Transcrição Porque no meu entendimento Não precisa Desse formalismo Todo Aí quando o advogado Acorda para a realidade Porque ele começa A perder Por questões Formais Recursos Que ele achou Que estava Tudo certinho Já foram vários Deles Nesse Nesse pacote Então aí É bem Importante Aliar esse estudo Das vices E do TST O que for uma questão De direito material Por exemplo É interessante Seguir A linha Do que está na vista Para você caprichar Mais ou menos Num determinado capítulo Agora Nas questões Formais Do recurso Seguir A risca O que o TST Decide Porque senão Não adianta Sim, Fabiano Sempre ser Extremamente cuidadoso É aquela questão Também Que acho que a gente Até já debateu Sobre isso Que tem turma Do TST Que fala que Isso é avário Da jurisprudência Se você clica ali E abre na tela A jurisprudência A questão da RL A questão da HDP Exato Então tem que ser Extremamente formal Porque eventualmente Você pode pegar Uma vice-presença Uma presença Isso aí passa É, passar Só que a hora Que cair no TST Dependendo como for Você Haverá um prejuízo Em relação ao recurso Por um detalhe Exato Então o advogado Tem que ser Extremamente cuidadoso Assim na elaboração O papo está muito bom Uma hora Só para ouvir Acho que uma para cada Depois nós vamos Fazer isso aí Fazer uma Mais uma outra A gente vai fazer Um outro convite Para vocês aí Mas agradecer aqui A presença Que tem nos mandado Aqui mensagem O doutor Paulo Basílio Está elogiando muito Pelas colocações De vocês A doutora Irma Cato De Pararaquara O doutor Gustavo Macek De São Paulo também São presentes Essa questão Da citação correta Dos acordos Com a RL Clicar A gente tem que Colocar a fonte Ou o mesmo Repositório oficial É uma coisa que É muito São detalhes Tão importantes Quanto E assim Por essa Por pecar Nessa Nessa questão Específica Você pode perder Aí Já nem entra No mérito Já barra ali Esse pré-requisito Tão essencial Eu estou jogando Porque são muitas coisas Mas Por outro lado Também A questão A Daniela falou Ainda há pouco Vou voltar um pouquinho Atrás A questão Da objetividade Do recurso de revista Que por vezes Você tenta Especialmente Eu acho que O doutor Fabiano Colocou um caso aqui Que até Parecia que estava Falando do meu caso Da questão Da depressão Aí ele falou Olha O Acorda Não enfrentou Essa questão Porque a perícia Falava da questão Da concausalidade Aí você entra Com o ED E não é sanado Aí você entra Com o ED Do ED E a questão É que o agravo De instrumento Vai ficar enorme Então É difícil O objetivo É um problema Que a parte Não tem A parte Não tem direito Um direito subjetivo De obrigar O desembargador A transcrever Determinado elemento Probatório No acordo Que seria O ideal É até uma tática Que a gente ensina Para os alunos E muitas vezes Dá certo De fazer o ED E o desembargador Transcreve ali No ED Aquilo que o advogado Está provocando Mas aí se fica Realmente Numa análise Subjetiva Por exemplo Uma norma Coletiva O desembargador Não transcreveu Então O TST Não pode Superar ali O A conclusão Que o desembargador Chegou ao conteúdo Da norma A norma Tem isso Ou não tem Então isso aí Realmente É um problema Agora Por outro lado Também Viu Tiago Eu sempre Até complementando A Daniela Foi muito feliz De exortar Os advogados A serem objetivos No recurso de revista Tem que ser objetivo No ED também Não adianta Eu querer fazer Um ED De 20 laudas De um acórdão Que tem 10 Que não vai dar certo É fazer a estrutura Até porque Para depois alegar A negativa De prestação jurisdicional Vai ficar muito confuso Então a gente fazer Uma estrutura ali Bem seca Identifica Qual é a omissão Explica Qual a importância De Eliminar De abolir Aquela omissão E formula ali A questão Que deve ser Dirimida pelo tribunal Agora se eu ficar Explicando ali 8, 10 páginas Eu mais vou complicar Do que Vou Resolver E tem Desembargador Tem ministro Que fala Olha Coisa Que está precisando Explicar demais É porque Não tem razão Não está claro E ainda Fabiano E outra coisa Eu vivo pegando Negativa Que o advogado Ele tem que ser objetivo Mas tem que explicar Tem advogado Que não explica Negativa Ele simplesmente Ele abre Negativa E ele transcreve Os trechos Então ok Ele parte do princípio Que olha Eu estou cumprindo O requisito ali da lei Então estou Transcrevendo os trechos Só Ele falou o seguinte Olha Eu Em sede De Acó Acó Não foi decidir isso Ponto Meu ed falou isso Só que ele Simplesmente Coloca ele Quadradinho E o ED A decisão do ED Falou isso Coloca o outro quadradinho Só que ele explica Por que Dessa feita Tem omissão Então Eu falei Peraí Teve negativa De prestação A gente disse Tudo bem Mas você não vai explicar Então você quer Eu vou procurar Eu estou aqui Na mesa Eu vou procurar O motivo Então que levou A negativa Então isso é muito importante Então Eu sei que os advogados Gostam daquela questão Desses quadradinhos No recuo de revista Mas assim O importante É efetivamente Explicar E o motivo Não basta só E realizar Esse tipo de colagem Porque no fim Acaba que a gente Entende como São fundamentados Daniela Esse sistema De quadro Ele encanta A gente mesmo Eu sou um defensor Disso Mas sempre Com a justificativa Os advogados Gostam E passa No TRT2 Eu tenho Que acabaram passando Quando a gente justifica Obviamente Eu analiso Muito Eu especificamente Não gosto Visualmente Do quadradinho Mas é o que? Algo Identificado Sim Entendimento Os advogados Fazem o comparativo Sim Ok É só questão de gosto Mesmo de análise Você deve detestar O print O print Não O print Porque ainda tem o print Coloca o print pequenininho Vai menorzinha a letra Aí você fala É o décimo terceiro Recurso do dia Não estou conseguindo enxergar Agora o quadro comparativo Principalmente quando for divergência Jurisprudencial Eu considero Imprescindível Imprescindível Até para o advogado Para ele identificar A questão da especificidade Porque muitas vezes A gente fazendo ali Por mais cuidado Esmero Que tenha o advogado Às vezes você deixando Os textos Esparços Soltos Você não consegue perceber Exatamente qual é a questão E a gente sabe que ali Às vezes a questão É sutil Estava até analisando Um recurso Semana passada Com uma aluna lá de Palmas A discussão super interessante Empregado dispensado Dispensa por doença Doença estigmatizante Porque tinha depressão No momento Do encerramento Do contrato de trabalho E aí vai Me junta lá Como acordo Um paradigma Uma decisão De um empregado Que foi dispensado Com cardiopatia Não, espera lá Se a doença não é a mesma Não tem jeito Aí você vai passar Já que você não tem Um de depressão Bota lá a súmula então Mas bota o quadrinho Sempre Porque você Vai ter condição melhor De visualizar Para você mesmo A questão da especificidade E aí depois Vem com a estrutura Argumentativa Que para a gente Sempre funciona Uma estrutura Em três parágrafos Trazendo um parágrafo Comparando as premissas fáticas O outro parágrafo Trazendo a distinção Das teses jurídicas De um e o outro E o terceiro parágrafo Com a efetiva Impugnação Fundamentação Porque a tese Constante Do acordo Do paradigma Deve prevalecer Sobre o acórdão Recorrido Então Eu acho que Aí também A questão de estética Eu prefiro o quadrinho E também Porque lá No TST Eu examinei Milhares e milhares De processos E negócio Que deixava irritado Era aquele negócio Que você abria um recurso Para analisar Toda hora Tinha que ficar voltando Porque A decisão recorrida Estava numa página O acordo Um paradigma Três páginas depois Então Até por isso Eu acho que Isso acalma o coração De quem está examinando E favorece O recurso Chego Você percebe Que modos pôneis Nunca falham A moda tripla Nunca falha Fabiano Que é fã Eu também sou A Daniela Também é A análise Não falha Modos pôneis Eterno É infalível Essa Não Primeira que Fabiano Coelho Analise O seu recurso De revista Então Deixa eu colocar Mais um ponto Aqui Que a gente Não pode falar Questões fáticas De subir E tudo mais E assim A gente tem que dar Uma relevância Muito grande Hoje Nós advogados A distinção E a superação A superação Porque a sociedade Muda constantemente E a sociedade Eu sempre falo Que a sociedade Muda muito mais Rapidamente Do que a legislação E do que a jurisprudência A jurisprudência É o reflexo Não a causa Das mudanças Em regra Esse é um ponto E outra coisa Também é a questão Da distinção E aí a distinção É matéria fática Em regra Você só vai apontar Uma distinção Quando você tem Uma situação Uma premissa fática Distinta Daquilo que fundamentou Então nós Quando estamos estudando Súmula ou Jota Nós temos que entender Como se chegou Aquele entendimento E se ele está Superado de fato Ou não Inclusive Colocar e fundamentar Dessa maneira Ou então Apontar as distinções Para aquilo E aí você vai ter Matéria fática Sendo rediscutida Sendo levadas Ao Tribunal Superior Do trabalho Rácio decidente A rácio decidente É fundamental Se você não identifica Ela Você não consegue Fazer um recurso Mas você tem Para você demonstrar Que a rácio decidente Tem uma distinção É só com circunstâncias E premissas fáticas De análise E aí também Você tem que ver A rácio probatório São as duas rácios Que você tem que identificar De como se levou Até isso E aí aquele método Tríplice também Da valoração Os elementos de prova A valoração da prova E os estándares de prova Porque a Daniela Com isso Cada vice-presidente Tem um estándar Necessário Um padrão necessário Para poder aceitar Subir Então isso tem que ser Cada vez mais Avaliado Por nós advogados Então Por isso que temos Que ter cursos disso Né E por isso que Queremos como esse Porque se nós Não tivermos De verdade gente Eu fiz faculdade Há 10 anos Eu não me lembro disso A gente vai estudar Depois tudo isso Se não é uma falha Não dá tempo Simplesmente não dá tempo De você E aí nós temos que ter Esse tipo de curso Esse tipo de evento Tiago Na verdade Até na última Na última hora extra Nós falávamos A questão do direito coletivo Né Aqui do Banco dos Acadêmicos Que é muito É pouco explorado Né Que a gente parte Do individual Para o coletivo E deveria ser Por vez ou ao contrário Que foi com a doutora Malu Né Isso Isso Doutora Maria Lúcia Benhame A questão Que temos aí também A própria Instrução Normativa 39 Né Do TST Trata também Da aplicabilidade Daqueles precedentes Que O doutor Fabiano Me corrija Se eu Estia falando Que é Precedente de observança Brigatória Detestar Mas Que não é Mas assim O 926 927 Vem Tratando Dessa Dessa questão Que na verdade Até para que Haja Excessos De recursos A gente compreende Né Discutindo temas Que já Tem repercussão Geral E tudo mais Como é que o doutor Analisa E Visualiza Essa Essa questão Doutor É Eu vejo Muito bons olhos Por mais Que se Tenha um certo Temor De amarrar Jurisprudência Num campo Como nas relações De Na justiça Do trabalho Que há uma dinâmica Que o Marco Lembrou muito bem Imagina Né Marco A gente vai ter agora Vários recursos Vindo com questões Da pandemia Que eu vou ter que Diversos temas Deixar do lado Aqui Falar Não Aqui Ainda que a matéria Seja simulada Isso e aquilo Eu tenho que Analisar De forma bem Mais cuidadosa Se tal Situação Foi Foi razoável Se Enfim Né Agora Os precedentes Tentam dar uma Racionalização Porque O que vem acontecendo Também Na justiça do trabalho O tempo todo Em especial Em matéria De execução Né Vira Totalmente Um descontrole Uma insegurança Jurídica enorme Os advogados Têm dificuldade De De recorrer Até De discutir Porque tem Determinadas matérias Que quase nunca Sumla E também É um excesso Que o tribunal Tem que ir cortando Até para não ficar Impraticável Atividade jurisdicional No TST Bom Nós vamos Nos encaminhando Para o final Uma pena A gente Ficava Mais tempo Aqui Que o doutor Fabiano A doutora Daniela Que pode Tenha muito Conteúdo Para Me passar Até agradecer Desde já Até pedir desculpa Ao doutor Fabiano Coelho Que A gente sabe Está se recuperando Aí Tranquilo A gente Agradece muito Todo o esforço Para estar aqui Presente Hoje Conosco Eu vou O tema Do recurso de revista Sem dúvida Nenhuma Entendo Modéstia A parte Que é um dos Hoje Um dos recursos Mais difíceis Dentro do nosso Sistema processual Haja visto Esse monte Essas Várias requisitos Que falamos A gente Agradece Todos os Telespectadores O doutor Vitor Manuel Pedroso Está mencionando Aqui Da questão Da Injustiças Com relação São decisões Distintas Do tribunal Mas aí O trabalho Do advogado Também Fazer essa pesquisa Com mais acuidade Para poder Aferir Isso aí Está conseguindo Levar o debate Para o TST E Agradecer também O doutor Ricardo Guimarães Mandou um abraço Para os queridos Ele estava acompanhando Mandou um abraço Para todos Os doutores Doutor Marco Doutor Fabiano Doutor Daniela Manda um abraço Para a turma Está maravilhoso O tema Pessoal Infelizmente Já até Extrapolamos O horário Os doutores Têm uma agenda Dotada Mas eu vou Passar então Para as considerações Sinais Com a doutora Daniela Inicialmente Na verdade De recurso de revista Fico à disposição Para outros encontros Então Então Eventualmente De ter aceitado Todo o esforço Para estar presente Três vídeos Eu disponibilizei No nosso último evento Do trabalho Feito com o meu nome Agora Pela presença Deixando Ouvido Dar aula Nosso amigo É tão louco Que está levando Tanta gente querida E você venceu E está aqui com a gente Compartilhando Podendo compartilhar O conhecimento Só fazer Sem interrupção Que eu precisava Ele está aqui Ele está ativamente Aqui participando Um beijo Para você Prazer Prazer Estar aqui contigo Que bom Que você continua aqui Nós precisamos De você aqui Com certeza Amanhã Teremos às 10 horas Então Nossa live Com o nosso amigo Fabiano Zavanella Sobre as medidas Governamentais Proteção de emprego E renda Vamos tratar Desse tema Que tem gerado Bastante discussões Na nossa área Agradecer Novamente Doutor Fabiano Pela Pela generosidade Doutora Daniela Novamente Parabenizar Pelo brilhante trabalho Que vocês fazem Desejar muito sucesso Em cada um Dos seus respectivos projetos Estaremos sempre juntos Agradecer Ao doutor Bolsinhas Diretor da ESA E a doutora Letícia Catani Nossa Também é conselheira De Barretos Por Barretos No conselho seccional Da OAB E realmente Destacar O que o doutor Marco Galduroso Mencionou Quanto ao nosso líder Máximo da advocacia Doutor Caio Augusto Que tem praticamente Feito o plantão Lá na sede da OAB Para atender Todas essas demandas Agradecemos Todos vocês E até amanhã Logo breve Estaremos juntos Novamente Obrigado pela paciência O Hora Extra Volta amanhã Obrigado a todos Boa noite Boa noite Obrigado E aí Obrigado.